Hi guys, what's up? How is it going? Todos bem? Como é que vocês estão? Pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, sensacionosos, maravilhudos, tá? Pra gente ver o nosso terceiro capítulo sobre Valentines, tá bom? Então, já no começo de cara, deixa aquele CCC pra mim, faz essa graça, curte, comenta, compartilha. Se não for inscrito no canal, ativa o sininho e se inscreve no canal pra que mais pessoas tenham acesso a esse material. E no Insta e Telegram, os acessos são at Iria Fátima, arroba Iria Fátima. Bora lá? Saber um pouquinho mais da música, tanto do Steve Wonder, quanto do Gilberto Gil, a tradução maravilhosa que o Gilberto Gil fez. Então, vamos lá, só lembrando que do dia 7 ao dia 14, é a semana que antecede Valentine's Day. Então, 7 de fevereiro é o dia da Rosa, Rose Day. 8 de fevereiro, Propose Day, é o dia de propor, propor casamento, propor noivado, propor, bora morar lá comigo, coisa do gênero. Dia 9 de fevereiro é o dia do Chocolate Day, de dar um chocolatinho. Dia 10 é o Teddy Day, dia de dar aquele ursinho de perlúcia lindo e fofo. No dia 11 de fevereiro, Promise Day, dia da promessa. Não necessariamente só aquela promessa, eu vou te amar o resto da minha vida, mas como também aquela promessa, eu vou parar de fumar, eu vou fazer uma dieta, qualquer coisa do gênero. Eu não vou mais responder pra você, não vou ser mais mal criado com você, qualquer coisa desse tipo. Nos dias 12 e 13, são o dia do Hug, abraço e do Kiss, beijo. E no dia 14, Valentine's Day. Aqui, pra quem não lembra, eu trouxe a foto de Steve Wonder e Gilberto Gil, já são aí setentões, se pá, oitentões, né? E ainda trabalhando, trazendo tanta coisa aí maravilhosa pra gente. Eu vou colocar a letra da música, pra nós em inglês, cantada pelo Steve Wonder. E depois eu vou colocar a tradução, e depois eu coloco a música cantada pelo Gilberto Gil com a versão. Espero que vocês entendam a diferença entre tradução e versão. A tradução é aquilo que é dito na música, a versão é aquilo que cabe na música, que faz sentido. Bacana? Então vamos ouvir Steve Wonder. No summer's high, no warm July, no harvest, moon, July, one tender, all his night. No autumn breeze, no falling, not even time. Então, nessa tradução, o que ele diz? Ele diz, não é alto verão, nem um mês quente de julho. Não há lua cheia de outono pra iluminar uma sensível noite de agosto. Não há brisa de outono, nem folhas caindo. Nem mesmo o tempo dos pássaros voarem para os céus do sul. Pequena falha aqui, tá pessoal? No warm July, no harvest, moon, July, one tender, all his night. No autumn breeze, no falling, not even time for birds to fly to sun and sky. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is so awesome to fill your heart like no dreamer could ever do. Então, ó, esta estrofe aqui diz o seguinte, não há o sol de Libra, né? Libra é quem nasceu em Libra lá em outubro, né? Nem Halloween, que é o feriado do dia das bruxas, que vem na sequência. Nem graças por toda a alegria de Natal que você traz. Graças é por conta do feriado de ação de graças e logo depois o Natal. Mas tem uma coisa que, apesar de velha, é tão nova para encher o seu coração com três palavras, jamais serviriam. Como três palavras jamais serviriam. Então, vem lá. Eu só chamo de dizer que eu amo você. Eu só chamo de dizer que eu amo você. Bacana, né? Muito legal. Agora vamos ouvir a versão feita pelo Gilberto Gil, que é a continuação, tá bom? A segunda parte. Nem carnaval, nem São João, nem um balão no céu, nem luar do sertão. Nenhuma foto no jornal, nem uma nota na coluna social. Nenhuma múmia se mexeu, nenhum milagre da ciência aconteceu. Nenhuma foto no jornal, nem um balão no céu, nem um balão no céu. Nenhuma foto no jornal, nem um balão no céu, nem um balão no céu. Nenhuma foto no jornal, nem um balão no céu. Também um balão no céu. Só chavei Porque Te amo I just call Porque é grande a paixão I just call Porque Te amo Lá bem fundo Do meu coração Então, pessoal, e aí? Gostaram? Eu espero que vocês usem esse pretexto do Valentine's Day pra levar uma palavra de amor de carinho de sinto sua falta de eu te amo pras pessoas que vocês amam Pode ser seu marido sua esposa seu namorado sua namorada Pode ser um filho que tá longe Pode ser um pai Eu só liguei pra dizer que eu amo Eu só liguei pra dizer que eu amo e o quanto eu gosto de você o quanto eu sinto a sua falta Tá bom? Então, se você gostou CCC pra mim me faz aquela graça curte, comenta, compartilha Os links de Instagram e Telegram são at iriafátima arroba iriafátima como tá escrito aqui Aí você segue a gente lá nos canais de Opa! Eu não compartilhei Então compartilhemos agora at iriafátima Segue a gente lá no Instagram e no Telegram que a gente coloca coisas lá praticamente todo dia O YouTube tá me dando um pouquinho de trabalho mas logo logo a gente resolve isso Bacana? See you next class!